Salve, salve galerinha! Beleza? Bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Tupilo? Chico, bacanizado, top das galáxias! Estamos chegando aqui na cidade de Ponta Grossa, bem-vindo a Ponta Grossa! Pessoal aqui, muita gente me acompanha aqui em Ponta Grossa Tem bastante amigo virtual aí, a cidade muito envolvida com caminhão É difícil você encontrar alguém aí que não tenha um parente ou conhece alguém que trabalha no caminhão A cidade é muito, muito fervorosa na área de caminhão Não se fala capital do caminhão, não sei como é capital do caminhão, capital do caminhoneiro Tem vários lugares, São Marcos do Rio Grande do Sul, Itabaiana, lá no Sergipe, também E Ponta Grossa, então não vamos brigar por causa disso, vamos dividir os caminhões com todo mundo Mas aqui é bastante envolvido, né? Por causa da safra, madeira, indústrias Fica próximo ao porto Olha o caminhão bonito da Butura ali, um FHzão Então é perto do porto, né? Que vai pra Paranaguá Estamos aqui no estado do Paraná, né? Essa cidade aqui, ela está a 100km, praticamente, aí de Curitiba, que é a capital do estado do Paraná É uma cidade importante, né? Com tudo, né? O pessoal é bastante desenvolvida em termos de indústria Como que eu posso falar é evacuação, né? De safra, essas coisas São bastante desenvolvidas Tem crescido muito Muita gente me acompanha aqui E eu vou deixar registrada a minha passagem aqui Já fiz alguns vídeos passando por aqui Mas vim do lado, do outro lado do norte Vim do lado de Jacarezinho Se eu passar por ali, né? Aí daqui pra lá eu não tinha feito Vim boa, agora me deu soluço, agora? Daqui pra lá eu não tinha feito vídeo, não Bastante movimento, final de ano Ó um cabecinha de gato ali, ó Pra quem não conhece, cabeça de gato é isso aí, ó É o cargo Já trabalhei, isso aí tá bonito aí Cabine estendida aí, né? Já trabalhei com um desse também, viu? Caminhão forte O problema é que não tem muito conforto, né? Pula demais Agora pra viagem de perto Assim, tranquilo Falar nisso eu lembro, rapaz Aqueles caminhões Tem uma transportadora, secretarina Que se chamava Hanton E a Rebeca Rapaz, eu me assustava Bicho, aqueles caras Iam pro nordeste Daqueles Ford Cargo, Gabininha Pro Chile Olha E não sei como, rapaz Sumiu Eu não vi mais nem o caminhão da Hanton Nem da Rebeca E uma vez eu encontrei um parceiro lá No No nordeste Não sei o que Não meia garrafa da Você acredita que O cara tava com mulher e dois filhos Dentro daquela Gabininha Viajando, cara Como é que dorme Empilhado Com gente dentro da Gabininha Olha Sofrimento mesmo Aqui tem bastante caminhão Bonito, hein galera Tem até uns flogueiros Que ficam aqui Mas Difícil ver eles por aí Eles ficam mais na outra área Pra quem não sabe O que é flogueiro São pessoas Rapazes, moças Meninos Eles ficam na São apaixonados por caminhão E gostam de fazer Eles fazem uns vlogs Aí eles tiram fotos dos caminhões Colocam nos vlogs Os caminhos que se destacam Onde passa E é legal, viu Legal O importante é São pessoas que curtem o caminhão E gostam do caminhão Aí é Vai deixando a profissão Enaltecida E pra que A nossa profissão Seja enaltecida Vocês tem que estar sempre curtindo Elevando os vídeos Pra que Como diz Essa paixão Cada vez aumenta Cada vez aumenta mais Conheço tanta gente Que não tem Absolutamente Nada Assim Que se relaciona Caminhão E gosta de caminhão Fisioterapeuta Farmacêutico Falar em farmacêutico Fica um abraço Com meu amigo Jair Lá de Araxá O DJ Jair DJ J.A. Lá de Araxá O cara é um profissional Ele é farmacêutico Que trabalha com eventos Faz eventos Com o DJ É uma loja Locotora Muito bonita Ó o meu amigo Jair Bem doido Gente fina Da melhor qualidade Tem um canal No Youtube Também Já gravou CD Pra mim Os flashbacks Então Como eu tava falando Teve muita gente Que Absolutamente Assim Não tem ligação Com o caminhão Mas é apaixonado Assim por Sei lá Por gostar Disso Dessa liberdade De viajar Que a gente viaja Bora tá no lugar Toma café num estado Almoça no outro Janta no outro Então eu tenho amigos Farmacêutico Psicólogo Médico Engenheiro Advogado Dentista Muita gente Muita gente mesmo Assim E Pessoas que Gostam do caminhão Pessoas que Sente Como se diz Bem Ao curtir isso Olha o trem Lá em cima Lá da LN Eita Uma Duas Três máquinas Tá comprido Tá Três máquinas Grande Dá uns quilômetros Pena que o nosso país Tem pouca ferrovia Tá passando ainda Olha só o tamanho Mais de Três quilômetros Com essa Com essa tejeira Transportadora Aqui também De ponta grossa Então é Eu fico assim Imaginando Pessoal que Que não tem Relação nenhuma Com o caminhão Curtir né Tanta gente que gosta Dessa Dessa profissão Então vamos Os caminhoneiros Os parceiros Os colegas Então vamos honrar Isso né Deixar uma coisa Que Uma imagem Bonita Para esse povo Que não sabe Bem o que é estrada Curtir com nós Tá bom galera Um abraço Para vocês Chique Bacanizado Top das galáxias Curta Curta os vídeos Que assim Vai motivando A gente A fazer mais vídeo O que faz A gente fazer vídeo É a motivação De vocês Parar logo Da frente Para almoçar Sair daqui De ponta grossa Vamos vendo Quem que gosta De ponta grossa Sem sarcasmo Quem gosta De gente De ponta grossa É as meninas Lá de campo barco Sempre fazem Essa piada Não sei porquê Mas Como eu digo O humor Faz bem Para o espírito Você rir Você Brincar De uma forma Saudável E Isso faz bem Para a vida Vamos ser humorados Vamos Curtir a vida Desse jeito Quanto mais A gente curtir Mais dá risada Menos problemas A gente tem Tá bom galera Estamos na moita Aqui Chique Bacanizado Bichão Bichão Tá Fervilhando Aqui Partindo Destino Curitiba Um abraço Para vocês Curta os vídeos Aproveita E dá um joinha Se inscreve No canal Que a gente Vai Voltar A criatividade E fazer os vídeos Do jeito que vocês gostam Logo logo Vou soltar Uns vídeos De humor Fazer umas brincadeiras Legal Sempre que acontecer Alguma coisa Diferente A gente vai estar Divulgando Para vocês No canal Para vocês Curtir E comentar Faça crítica Mas faça uma crítica Educada Construtiva Se você tiver Se não Deixa do jeito Que está mesmo Que está bom Já vai fazendo A vida E levando A vida E curtindo Espero conhecer Bastante gente Nessas andadas E conversar Com vocês Tá bom Vão me acompanhando Vocês vão estar Sempre vendo Onde é que eu ando Valeu galera Um abraço Para todo mundo Bom final de semana Com certeza Não sei quando Eu vou postar Esse vídeo Mas Vai estar aí No canal Tá bom Um abraço Para todo mundo Tudo de bom Fico com Deus Proteção divina Para todo mundo Um abraço Galera Um abraço Pessoal lá De Chapecó Também Que curte Meus vídeos Concórdia Jaraguá do Sul Joaçaba Pessoal de Plumenau Conheço bastante Gente por aí Valeu galera Um abraço Tudo de bom